Cá estou, para transmitir a vida, a arte, a vida é como uma flor, ela nasce e cresce, se eu pudesse acreditar na existência da história, para fazer uma relação da história, dos antigos momentos que eu vivi na luz, quando era mais pequeno, 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 o fim de fora, está fixo. Música 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 Sois na discreta. Sois na discreta. Sois na discreta. Sois na discreta. E cada vez que eu chorava e que eu orçava e Deus colocou-me no coração para compor esta música intitulada Deus é fiel. E tenho a certeza que Deus é fiel para todos. Muito obrigado. Em todas as circunstâncias eu clamo a Ti. Cada vez que eu choro eu clamo a Ti. Tu é fiel em suas promessas, meu Deus. Tu é fiel em todas as promessas, meu Deus. Eis alguém que nunca falhou e não falhará. Eis aquele Deus que eu me confio de noite e de dia. A minha confiança eu entrego a Ti, meu Deus. A minha confiança eu entrego a Ti. Eu, eu. Tu é fiel em todas as promessas, meu Deus. Tu é fiel em cada dia pra mim. Tu é fiel em cada dia de minha vida. Eles tão grande que não cabe o sol pra mim. Que não cabe o sol pra mim. Que não cabe o sol pra mim. Só as palavras vêm para me consolar. Me traz a vida pra que eu possa me confortar. Eu pego ela e guardo o seu comigo. Para amanhã não ficar contra Ti. Tu é fiel em suas promessas, meu Deus. Tu é fiel só pra mim. Tu é fiel em cada dia. Só pra mim. Tu é fiel. Só pra mim. Tu é fiel. Só pra mim. Tu és fiel É minha vida Meu Deus Tu és fiel Em suas promessas Ao meu Deus Tu és fiel Só pra mim Meu Deus Tu és fiel Em suas promessas Tu és fiel Só pra mim Acredito em que chegar Segura minhas mãos Senão não vou cair A minha vida Entengo a Ti Meu Deus Tu és fiel Só pra mim Oh Tu és fiel Só pra mim Meu Deus Tu és fiel É minha vida Oh Tu és fiel Só pra mim Tu és fiel Em cada dia Só pra mim Tu és fiel Só pra mim Jonathan Tu és fiel Só pra mim Em cada dia Amém. 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 Amém.